Ele irá atrás, tem dificuldade de marcação. Luiz Fabiano tenta fazer o giro, protegeu o Luiz Fabiano e o Juiz tá marcando falta. Os jogadores do Zimbabue meio que fizeram uma ensaiada na hora de mexer com os braços. Não, não, não. Coreografia, né? É uma coreografia. Veja como por trás vai chegando ali o camisa 8. O Michel Bastos lá pra bater direto. Partiu. De Caimota, bomba! Gol! Michel Bastos, número 6. É um gol de boas-vindas ao futebol brasileiro no continente africano. Soltou a pancada de Caimota. E a bola foi no zigue-zague mesmo. Inapelável gol.